Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Vejam bem, a veterana, a guerreira FS 220 da Stihl, um ícone da marca, uma máquina, um trator, não é uma roçadeira, é um trator interminável praticamente, e a novata que vem querendo ocupar o lugar dela, ou vai ocupar, não é querendo, já vai ocupar, já foi decidido assim, isso vai acontecer, FS 221, hoje vamos comparar um pouco elas, entender quais são as diferenças, quais são as semelhanças que tem, enquanto a 221 e a 220. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, galerinha, tudo bem? Antes de ir para o conteúdo de hoje, eu quero deixar meu convite aqui para vocês. Nos dias 26, 27 e 28 de agosto, agora, o mês que vem, vão acontecer três aulas, um evento sobre mecânica leve, motores, quatro tempos estacionários, motores de motobomba, cortadoras de grama, motores de geradores, tudo, tudo que se refere a essa mecânica leve, quatro tempos. Agora, os dias 26, 27 e 28 de agosto. Aqui embaixo, estou deixando um link no primeiro comentário, ele vai levar vocês até um grupo VIP, certo? Um grupo VIP, Oscar Motors. É só clicar, entrar lá, fazer parte dessa comunidade de Oscar Motors, e por aqueles grupos que a gente vai entregar os brindes, certo? Vai divulgar os links, muitos materiais mais referentes a esse evento, tudo, tudo por aqueles grupos VIP. Aqui embaixo, no primeiro comentário, clica nele, entra no grupo, aguarde por lá, fique tranquilo, o grupo fica em silêncio. Não é aqueles grupos que ficam toda hora enviando mensagem, incomodando, não. Somente os administradores vão postar, certo? Material de importância, material de relevância para vocês, nessa área da mecânica. Aqui embaixo, clica e aguarde até os dias 26, 27 e 28 de agosto. Vamos lá, então, para o conteúdo de hoje? Muito bem, senhores, estamos aqui. Esse conteúdo de hoje vai ser um conteúdo informal, não vai ser nada muito aprofundado. A gente vai tratar sobre essas máquinas e vamos ver similitudes, diferenças, em que melhorou a 221 com respeito a 220, certo? Vejam bem, primeira coisa, algo evidente, que ficou bem, bem evidente antes, quando eu liguei as duas máquinas. A 221, ele limita a rotação. Isso mesmo. Vocês perceberam que ele sobe e trava e não vai mais, não vai mais que aquilo. Em torno de 12.200 RPM, ele fica e não vai mais. O limitador fica por conta de um pequeno furinho calibrado na cuba do carburador, bem sobre a válvula JET, que quando a máquina está chegando à rotação, que foi já predeterminada para limitar, ele envia um pouquinho mais de combustível e não deixa a máquina subir, não aumenta mais a rotação. Você pode fechar o H, ele não sobe mais. Limitador de RPM no carburador. 12.200 RPM aproximadamente de máxima. A lenta continua a mesma, em torno de 2.800 a 220. Sem limitador, sem corte. Chega fácil a 13.000 RPM. Essa aqui está chegando a 13.000. Então, ela tem que ficar em torno de 12.500, certo? E vocês perceberam também, sobe a rotação bem mais rápido. Dispara, enche o motor. Isso aí pode ser também por conta que essa 220 já está bem amaciada. Essa aqui ainda não. Mas eu vou ir controlando, vou colocar ela para trabalhar e a gente vai entender o que vai acontecer, certo? E as mudanças por fora são evidentes. Aqui, ó. Totalmente mudadas as máquinas. A carcaça, em um princípio... Vamos remover a cobertura dela. Vamos tirar ela aqui. E aqui. A carcaça do cárter, do bloco do motor. Em um princípio, vejam bem, ela poderia parecer que é de liga de alumínio. Seria uma regressão, né? Mas não. É liga de magnésio como corresponde. É uma máquina de primeira linha. Aliação de magnésio. Da mesma maneira que a 220 aqui. Só que a diferença é que a 220 é pintada. Aqui é o metal cru. Mas a qualidade é a mesma, certo? A liga é praticamente a mesma. Como eu já falei. Aliação de magnésio. Um ponto positivo que eu gostei bastante é justamente... Vamos ver aqui. O filtro de ar. Filtro de ar de papel. Auto limpante. Certo? Ele limpa com a própria vibração do motor. Ele vai... Aqui expulsando a sujeira. Vai caindo aqui por baixo. Claro que chega uma hora que tem que ser limpo o motor. O filtro não adianta. Ele vai começar a encher de trito, de sujeira. E vai ter que ser limpo. Certo? Outra coisa também interessante aqui. Vejam bem. Aqui nas antigas 220. Quem conhece já sabe. Essa meleca aqui, ó. Que junta a 220. Usa esses dois elementos aqui filtrantes. A meleca que ele vai juntando aqui, ó. Está vendo? É normal o carburador. Quando a máquina está em alta rotação. É normal ele soltar um pequeno nevoeiro para trás. E faz isso aqui, ó. Acaba sujando, molhando o filtro. Acontece. Até nas 220 mais novas. É normal isso aí. Certo? Não tem nada que fazer. Claro que quando é um excesso e muita quantidade de nevoeiro que sai. Você pode ter um problema de desgaste no cilindro e pistão. Mas um pouco é normal sair. Já nesse caso aqui. Tem essa placa aí, ó. Está vendo? Isso aqui evita que esse nevoeiro venha dar direto no filtro. Até porque esse filtro aqui molhado, se molhar com gasolina e óleo do estampo, vira uma meleca, né? Com certeza. Então, esse aí é outro ponto positivo. Por demais, ele vem com ser um quê? Agora sim com bomba de enchimento, bomba de purga. Que às vezes é chamada bomba injetora. Não é uma bomba injetora. Ele não injeta combustível, não. A única função dela é encher o carburador. A máquina está com pouca gasolina já. A única função dela é encher o carburador. Quando o carburador está vacio, ele puxa combustível do tanque, enche a bomba, enche a cuba e devolve para o tanque. Para facilitar a partida frio, para não ter que ficar puxando o cordão todo, várias vezes com o afogador fechado até ele encher o carburador. Certo? Então, pega mais fácil também. Esse sistema aqui também é bacana, é legal. O afogador. Quando você aciona o afogador, ele também arma o acelerador. Ele fica levemente acelerado a máquina. Para quê? Para facilitar a partida. A máquina deu sinal, em lugar de você desarmar o afogador aqui, simplesmente acelera e ela desarma o afogador. Ele também tem uma posição que você pode deixar aqui afogado, totalmente afogado e acelerador armado. E você pode também desafogar a máquina, deixar o afogador aberto e somente acelerado. Aí a máquina pega disparado, certo? E você dá um toque e ele desarma o afogador. É legal esse sistema também, uma inovação da Steel. Já lembra que a 220, a gente tinha que, aqui ó, armar o afogador. E para pegar mais rápido, era aqui e aí, para deixar o acelerador aberto. Pega mais rápido, no momento que pegou, fazia isso, puxava de novo, ele pegava acelerado e desarmava, certo? Agora, tudo numa só. Tanto o sistema que arma, o acelerador, como o afogador, tudo num comando só. Ficou legal, ficou bacana, gostei. Realmente facilita a vida na partida fria desse motor. E por demais, tanque de combustível também é mais grande. Não tenho agora exatamente informação de quanto é o depósito, mas ele é mais grande, dá mais autonomia. E vamos conversar também sobre outra coisa que pode aumentar a autonomia dessa máquina. Enquanto o motor, vejam bem, a 221 tem 38 centímetros cúbicos de cilindrada. A 220, 35 centímetros de cilindrada. 35 centímetros cúbicos. Então, a 221 tem um pouco mais de cilindrada que a 220. Porém, o curso, o curso do motor de deslocamento do pistão do ponto morto superior até o ponto morto inferior é um pouco menor na 221. O curso da 221 fica em 28 milímetros, aproximadamente. Enquanto o curso, o deslocamento do pistão na parte de cima até a parte de baixo fica em 31 milímetros. A 220 é um pouco mais cursada, biela mais longa. Isso aí é bom para quê? Mais torque em baixa, mais força em baixa. Tem uma coisa aqui também que não encaixa, tá? Porque uma máquina com biela um pouco mais longa, ela não deveria levantar tanta rotação ou mais rotação que a outra. Essa aqui tem a biela mais curta. Ela gosta mais de trabalhar em alta, enfim, e é limitada. Não entendi qual é a ideia do estilo em limitar a rotação dessa máquina, certo? Mas é o que aconteceu. Essa aqui tem um curso um pouco maior, então. Tá? 31 milímetros. Essa aqui fica em torno de 28 milímetros. Os HP continuam a mesma, os CV, melhor. 2,3 CV para cada uma delas. O peso também é o mesmo, 7,7 kg, aproximadamente. Agora, uma coisa que eu vi aqui, que eu senti quando trabalhei com essa máquina, ela vibra. Ela vibra mais que a 220. Não trabalha lisa, não. Ela tem uma vibração... Então, é uma coisa que quem já trabalhou muito com a 220 vai sentir isso aqui e vai incomodar. Ela vibra. Ela não tem uma marcha lisa. Você vai sentir isso aí, certo? Eu não sei se é por conta do amortecedor, mas, mesmo assim, eu fui procurar informação e vejam bem que coisa, né? A 221, tá? Ela, pelo manual, pela entrega técnica dela, ela tem uma vibração maior. Ela é medida em um deslocamento de metros por segundos, tá? Metros por segundo ao quadrado. Eu não entendo bem como é que funciona isso aí, mas é a medição que ela usa. O que se eu sei é que quanto menos é esse valor, menos a máquina vibra. Para vocês terem uma ideia, eles medem a vibração, certo? Do lado direito e do lado esquerdo. A 221 fica em 5,8 metros por segundo. Do lado... Deixa eu ver se me lembro. Do lado esquerdo, isso mesmo, 5,8 metros por segundo do lado esquerdo. E a 220, 3,5. Bem menos. E do lado direito, a 221 fica em torno de 5,7. E a 220, 3,7. Lembrem? Lembram que eu falei quanto menos o valor, mais lisa fica a máquina, menos vibra? Pois é, a 220 e nesse aspecto é mais confortável, vibra menos. E na prática, eu senti, você senta a vibração. Eu não sei se é somente por conta do amortecedor ou por conta também do limitador de giro, alguma coisa aí. Mas esse motor trabalha com uma vibração maior que a 220. A 220 sobeliza a rotação. A 221, nem tanto. Isso aí é o que eu pude apreciar, tá? No pouco uso que dei nessa máquina. E agora, eu quero mostrar algo mais pra vocês. Vamos lá, então. Essa máquina aqui. Vamos remover a vela dela. Aí, a vela também é diferente. Praticamente, todas as máquinas novas vêm com esse sistema agora aqui, né? Vela de 10 milímetros de diâmetro. CMR6H da NGK, vela resistiva, grau térmico um pouco mais... Aqui, a vela é um pouco mais quente. CMR6H, grau térmico um pouco mais baixo, uma vela mais quente, certo? Vejam bem. Essa máquina aqui, ela é pra ser um dos grandes... A grande sacada dela, segundo a Steel, tá? Porque vocês viram, em um todo, ela é muito, muito similar a 220. Mas a grande sacada que a Steel fala nessa máquina aqui é a economia de combustível. Por quê? Pelo sistema 2-Mix. O sistema 2-Mix, eles chamam de... Sistema de limpeza estratificada, estratificada. E eu vou falar pra vocês agora de que que se trata. Porém, tem aqui no meu canal, tem vídeos tratando sobre isso. Falando sobre esse sistema 2-Mix, como é que funciona. Eu vou deixar aqui em cima um card. Tem um vídeo desse aí que fala sobre o sistema da Steel e o sistema da Uswarna. E, ô dona Steel, a Uswarna já fazia muito tempo que fazia isso aí junto com as motosserras dela. Como da Paulan, que também pertence ao grupo da Uswarna. Na Uswarna, era chamado de sistema X-Torque. Ou é chamado do sistema X-Torque. Vocês conhecem o sistema. A 435 ou 445, 240. Muitas máquinas vêm com esse sistema. Roçadeiras também. Que, em essência, tem a mesma função que o 2-Mix da Steel. Só que a Uswarna chegou primeiro. Mesma coisa que o sistema de amortecimento. A Steel chama o sistema de molas da motosserra dela. Que agora vem com molas, né? Já não é tanto mais com amortecedor de borracha. Colocou na máquina a letra C de conforto. A Uswarna faz muito tempo que já vinha com esse sistema de molas na máquina dela. Certo? De certa maneira. Às vezes, deixa bastante a desejar, né? O que eu não gostei mesmo dessa máquina é justamente essa vibração que eu senti. Não é uma coisa que incomoda demais. Mas vocês vão perceber. Quem trabalhou, como eu já falei, com a 220 ou 160, vai perceber isso aí. Sistema 2-Mix. A gente vai... E vejam bem, que interessante. Ele não tem... Vejam bem. Ele não tem como, por exemplo, a motosserra. Que tem duas bocas de carburador, né? Chamado de duas bocas. Tem o corpo principal. Donde sai o mistura ar-combustível. Que alimenta a máquina. E uma boca superior ou inferior. Somente com uma borboleta que deixa entrar ar. Mais nada. Sistema 2-Mix. Aqui vocês podem ver que ele não tem esse carburador aqui. Parece um carburador simples. E na verdade ele é relativamente simples. Certo? Mas vejam bem como é que funciona isso aqui. Vocês podem ver aqui, ó. O duto da admissão. Ele tem tipo uma divisão aqui. Que lhe faz um desvio de uma parte da mistura ar-combustível justamente para completar, complementar essa fase de limpeza do motor. Vamos desmontar isso aqui, rapidinho, para vocês entenderem melhor. Porque sim, a máquina é bonita. É linda. Eu gostei dela. Esses modelos novos da Steel. O designer dela ficou muito legal. Umas máquinas lindas, tá? Porque sim, vamos ver se vai durar e quanto que vai durar. Ou só o tempo que vai dizer, né? Se bem que não é uma máquina muito recente, já faz tempo que foi lançada, porém, ela não é tanto tempo assim no mercado como para ter uma ideia da longevidade dela. Para saber se realmente vai ter uma durabilidade boa ou não. Eu, na minha opinião, ela não vai conseguir chegar à mesma durabilidade das 160 e 220. O que eu vejo, tá? Em alguns aspectos dela, ela não vai chegar. Aí, ó. Surgindo. Dissipador térmico. Isso aqui, ó. Essa máquina é nova. Olha como começa a babar óleo. Tá? Por aqui, ó. Olha aí. Ele vai começar a melecar toda essa parte aqui. Certo? Vai acontecer. Por isso, quando eu monto essas máquinas, sempre recomendo uma pequena camada de silicone de temperatura. Deixar secar um pouco e depois montar. Vai vedar perfeitamente e vai evitar essa melecação. Essa palavra não existe, né? Mas vocês entendem. De olho em toda a máquina. Aquilo que incomoda demais, que acaba sujando tudo. Você não precisa remover a brida do carburador para tirar o cilindro, mas eu vou tirar igual. E... Eu confesso para vocês essa minha 220. 220, já é bem veterana. E... Eu creio que eu arrumei um negócio para ela. Alguém vai ficar um cliente meu. Faz tempo que estava de olho nessa máquina e quer ela. Mas eu não estou muito empolgado para me desfazer dela, não. Pronto. Aqui vocês podem ver, ó. Sistema 2 mix. É na essência. Olha aqui, ó. Vamos tirar essa junta. Estão vendo? Aqui o duto de admissão. E aqui, ó. O desvio para o sistema 2 mix. Está vendo? Que é justamente na parte de baixo. Tá? Dessa falange aqui. Lá, ó. Aqui e aqui. E aqui a parte de alimentação. E... O sistema 2 mix funciona com essas janelas suplementares aqui, ó. Está vendo? Que complementam a fase de limpeza do motor. O motor 2 tempos tem aquela fase de limpeza. E tem aqui, ó. Essas... Falange para fuçadas aqui. Então, mesmo sistema. Mesmo formato. De várias e vários modelos usaram. E agora, vamos remover esses cilindros rapidinho. E agora, vamos remover esses cilindros rapidinho. E agora, vamos remover esses cilindros. Vamos dar um pouco mais da abertura da imagem. Beleza. Então, como a gente estava falando, esse sistema 2 mix. De limpeza estratificada da steel. Que palavra difícil para mim. E... Unido ao... Ao depósito. Tanque de combustível maior. A máquina. Com o sistema 2 mix. A tendência é ficar mais econômica. É o que dizem, né? Diminui as emissões. É para se adequar. As leis ambientais. E com o depósito de combustível mais grande. Unido à economia e ao depósito mais grande. Vai aumentar bastante... A autonomia dela. E isso aí é bacana. É um ponto positivo. Vamos tirar... Vamos tirar... Vamos ter que tirar essa carcaça daqui. Caso contrário, ele não vai sair. Vamos tirar essa parte aqui. De cima, rapidinho. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo, agora sim. Ótimo, agora sim. E essa máquina aqui, ó, ela tem, vocês podem ver aqui, ó, a fiação passa do corta-corrente, tem o aterramento do corta-corrente, o fio de curto, e tem mais lugar para mais fiação aqui, para quê? Sistema emetrônico. Aqui, em Europa, Estados Unidos e em outros países, essas máquinas com regulagem de agulha, que nem nós temos aqui, regulagem manual, não praticamente estão aparecendo cada vez menos, e dando preferência a... Certo, chegou gente aí, eu tive que ir atender. Já estamos aqui de novo. Vejam bem. Aqui está o motor já desmontado. E aqui, ó, o que eu falava para vocês? Sistema 2-mix. O que lembra isso aqui no pistão? Os Varna 235, 240, 236. Mesmo sistema, mesmo corte aqui no pistão. E essas, esses entalhes aqui, coincidem justamente com essas janelas aqui laterais, ó. Essas janelas laterais do 2-mix vão coincidir justamente com esses entalhes. E é isso aí o que vai facilitar, ou vai melhorar a fase de limpeza do motor. O motor dos tempos, ele tem uma característica que é quando ele queimou o combustível, e a queima começa a empurrar, a pressão da queima começa a empurrar o pistão para baixo, ele abre a janela de escapamento para expulsar os gases já queimados. Chega um certo momento que a pressão aqui em cima, entre o fundo do cilindro e o topo do pistão, já não é suficiente para empurrar o resto de gases queimados que sobrou. E não é interessante que fiquem gases sem oxigênio, que já foram queimados dentro do motor. Isso vai atrapalhar o funcionamento. Então, o que acontece? Quando ele perdeu a pressão, a janela de escape está aberta. Ele abre a janela de transferência, os transfer. Então, a mistura de combustível que está no cárter, começa a subir pelos transfer e ajuda a empurrar. As janelas são direcionadas de maneira que ele cria um redemoinho aqui em cima que ajuda a empurrar aquele resto de mistura de gases queimados. E aí que está o problema. Parte, uma pequena parte de combustível e ar fresco que está pronto para ser utilizado, se perde nessa fase de limpeza saindo pela janela de escapamento. Esse é o problema. Aumenta o consumo e ele libera combustível sem queimar no ambiente, poluindo o ambiente. O sistema 2 mix, ele optimiza essa fase de limpeza, evitando no máximo o desperdício de combustível. Por isso que ele tem economia, aumenta a economia dele, certo? Agora, aqui, os rolinhos da biela embaixo são bem fininhos, são mais finos que da 220, dá para ver a simples olhos nu aqui. E, vamos ver, a gente falou que ela é, a cilindrada dela é um pouco maior, né? Porém, o curso é menor. Então, se ela não foi cursada, não tem mais curso para aumentar a cilindrada, já tem que ter o pistão mais grande, o diâmetro dele. A 220 tem 38, esse aqui tem 40. 2 milímetros a mais o pistão. É estilo, né? A estilo sempre fez isso aí, desde as antigas 08, quando passou de 47 para 49, da 038 para, super para Magnum, que passou de 50 para 52, e assim, muitas outras máquinas, eles aumentam o diâmetro do pistão, mantendo o mesmo eixo vira-briquim, praticamente tudo igual, o motor é o mesmo, certo? Então, é isso, aumentaram a cilindrada, diminuindo o curso, e aumentando o diâmetro do pistão. E um motor, que gosta mais de trabalhar em alta, não tem tanta força de baixa, como um motor com biela e curso mais longo, como a 220, só que eu não entendo por que colocaram o limitador, né? Preservaram o motor, algum motivo tem. Só o tempo vai dizer para nós, certo? E agora, assim, eu vou dar minha opinião. Se fosse, vejam bem, se fosse para mim, trabalhar, trabalhar com uma máquina, se eu precisasse de uma máquina para trabalhar realmente, eu compraria 220, hoje, para mim, mas 220 é nova. uma máquina confiável, provada e aprovada. como eu gosto de tecnologia, gosto de inovação, não me entendem mal, eu estou muito contente para assistir, ter feito isso aqui, já estava na hora, né? como eu gosto de tecnologia, como eu faço minha manutenção e tudo mais, então, até que eu teria uma 221 para trabalhar para meu uso. Mas, se eu não fizesse minha manutenção, se eu dependesse da máquina, vejam bem, se eu tivesse que trabalhar com a máquina, se a máquina me desse meu sustento, com certeza, sem dúvida alguma, eu compraria a 220, a 220, certo? Essa aí é a minha opinião. Ainda, eu confio mais nessa máquina. Isso aqui, o tempo vai me dizer se realmente ela vai aguentar ou não vai aguentar, a mesma coisa que a 220, se vai ser problemática ou não. Tá, pessoal? Então, é isso aí, eu falei que ia ser um vídeo bem, bem simples, sem muitos aprofundos, fundamentos técnicos, simplesmente para mostrar por cima aí a diferença dessas máquinas. Espero de coração que seja de utilidade para vocês. Certo? E agora, já está na hora de fechar, está na hora do meu final do meu expediente e esse vídeo, logo, logo, vai estar com vocês no ar aí. Não esqueçam, 26, 27 e 28, do mês que vem, a gente tem um encontro marcado. Aqui embaixo, no primeiro comentário, o link. Entra no grupo VIP, fique por lá, a gente sempre, sempre está disponibilizando o conteúdo e também os links, vai ser disponibilizado os brindes por lá, nos dias do evento, tudo, tudo para aqueles grupos. Certo, pessoal? Muito, muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Espero que seja de proveito para vocês. Certo? Não levem muito a sério a minha opinião, que eu sei que isso é uma máquina boa, deve ser, né? foi uma máquina nova, foi testada, aprovada, eu simplesmente gosto da 220 e acho que ele é, por enquanto, agora, nesse momento, ainda, é uma boa opção. Certo, pessoal? Forte abraço e a gente se encontra aqui novamente sexta-feira.